É mais, malandro que é malandro não denuncia o outro e espera pra tirar a forra, então diz, diz o malandro Senhoras e senhores Eu tô aqui pra somar, cês não parecem me exibir, a vida, essa vida é vai e vem, assuma essa postura de adianto e vai além, nem passo na chegada, na saída é tudo bem, e assim enxerga o trem, no trilho, esquece essa ideia de bandido. É, falando de verdade, não conhece, fez juízo, na hora da dura, está sempre de aviso, e manda o recado, os espéritos mais modinhos, valor a seus pais, seus irmãos, seus amigos, aqueles que merecem o melhor do seu sorriso. E se não vem pra somar, de safadeza se vá, Vá, diz oi, grande e pá, mas ainda não dá, isso até com a iaia, mas ô, deixa pra lá, nem pensar, veja o trem vai passar, com esperança no ar, pois valandragem é má. E se for tudo a vida, a regra é do malandro, as vezes pisa na bola e leva a trance, tem que saber chegar pro te baixo do pano, de corpo mole, vacilou, é troco do pano. E se for tudo a vida, a regra é do malandro, as vezes pisa na bola e leva a trance, tem que saber chegar pro te baixo do pano, de corpo mole, vacilou, é troco do pano. De mochila, ó, que man, pego o pano, inspiração pra rimar, por levanta meu bar, canaboa, sereno, a vida é muito curta pra ficar só reclamando, tem que tirar proveito, é como faz o bom malandro. Não pode se espichar, é cada um na sua fita, prefiro dar uma ideia dos loucos lá na vila, um duplo de viniço pra curtir a noite toda, lembrar de várias fitas da quebrada, coisas boas, pagode no boteco, experiência, velha guarda, joga bola, carinha de pé de gão, Uma pessoa verdadeira é feliz, é neuro, jogo da vida, jogo da vida, regra é do malandro, as vezes pisa na bola e leva a trance, tem que saber chegar pro te baixo do pano, de corpo mole, vacilou, é troco do pano. O jogo da vida, regra é do malandro, as vezes pisa na bola e leva a trance, tem que saber chegar pro te baixo do pano, de corpo mole, vacilou, é troco do pano. Pegador, nos bares só no terror, o ETC, Domingão, cascola, pai do alemão, os carros jara que é bom, é sem castanho, checou, mexa com o frio, pé no chão, sem maratão, e passou. Chaprinha, Tirolim, Oswaldo louco nos fins, não dava bola pra nada, a vida é louca assim. Isso que eu te palho, vai, gantes, dá luz, os mano, na escada, no boteco, filho, barrabã, TG, quem viu, sabe, esquece, me trotinho, arrima, escreve, beatbox, amanhece, na bea, nós vidro, nego, fé, te upira, não vira, o bag do cano, baixa a cabeça, sai fora, lá vem o crime da mala, ninguém é santa, essa só. Declado, maldito, dentro da gádia, cumpriu, valeu a força, Aikiro, quero um chiquinho, um estrilho, irmão. Tem bebida e meus mano agora, vários deles reunidos hoje aqui na Opinião, queria pedir pra botar a mão pra cima, cantar o refrão com a gente mais uma vez, assim. No jogo da vida, a regra é do malandro, se esqueça na bola e leva tanto, tem que saber chegar por ti embaixo do pano, desce de quatro mole, vacilou, é topo do pano. No jogo da vida, a regra é do malandro, as vezes pisa na bola e leva tanto, tem que saber chegar por ti embaixo do pano, desce de quatro mole, vacilou, é topo do pano. Não jogo, não jogo, não jogo. A vida é muito curta pra brincar só reclamando, tem que tirar o profito como faz o comalão, comalão, comalão. A vida é muito absurda pra ficar só encamada Não, 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 não Tem que tirar pro vídeo como faz um bom malão Um bom malão, um bom malão Um bom malão, um bom malão Um bom malão, um bom malão Um bom malão